De todo o mundo Fazer a vontade do Pai, nosso Pai Chamados a ser, com Cristo Jesus Queremos dar, queremos estar Expostos ao sim, fazer como a Mãe Todos vão ouvir a nossa voz Levantemos os braços à pressa no ar Jesus vive e não nos deixa sós Não mais deixaremos de ir mais Tu que andas à procura de Ti Parte à descoberta, vem ver o que eu vi Vem connosco, vem olhar para além Daquilo que fazes e que não te deixas Sorrir e amar Não olhes para trás Não digas que não Obre o teu coração E parte sem medo desta missão Todos vão ouvir a nossa voz E batemos os braços à pressa no ar Jesus vive e não nos deixa sós Não mais deixaremos de ir mais Foi Maria quem primeiro acolheu A grande surpresa da vida sem fim Confiante e simples Quis receber Tão grande mistério E um Deus que é para sempre Sempre é por Ti Sempre é por Ti Por mim Não posso calar Não posso deixar de dizer De dizer, meu Senhor Conta comigo Não mais calarei Todos vão ouvir a nossa voz E batemos os braços à pressa no ar Jesus vive e não nos deixa sós Não mais deixaremos de ir mais E batemos os braços à pressa no ar 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 Sem ter dúvidas da sua missão Maria tão jovem, depressa deixou sua casa E pela montanha sofreu, para ver-lhes a fé E logo encontrou-se a dançar A comunhão, o fruto bendito é o meu Senhor Eu também quero ouvir, porque acreditaste Para sempre és feliz Todos vão ouvir a nossa voz Levantemos os braços à pressa e no ar Jesus vive e não nos deixa sós Não mais deixaremos de amar Todos vão ouvir a nossa voz Levantemos os braços à pressa e no ar Jesus vive e não nos deixa sós Não mais deixaríamos de amar Todos vão ouvir a nossa voz Levantemos os braços à pressa e no ar Jesus vive e não nos deixa sós Não mais deixaremos de amar Todos vão ouvir a nossa voz Levantemos os braços à pressa e no ar Jesus vive e não nos deixa sós Não mais deixaremos de amar Deus vive e não nos deixa sós